Oi, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu vou falar desse livro delicioso chamado Sukiyaki de Domingo, da Bae Su A. Sabe-se lá se pronuncia assim, né? É uma escritora sul-coreana e ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade, que geralmente publica autores japoneses. Essa é a primeira publicação da editora de um autor sul-coreano. A primeira coisa que me chamou muito a atenção no livro foi a estrutura dele. A autora vai adicionando os personagens na história como se ela estivesse adicionando ingredientes num prato, fazendo referência talvez ao título do livro, a esse sukiyaki, que é cheio de ingredientes e de temperos. E os personagens às vezes são protagonistas dos capítulos e às vezes são personagens secundários em outros capítulos. Então essa estrutura onde ela vai adicionando esses personagens é muito interessante. Ainda falando sobre os personagens, são figuras extremamente desconcertantes. Por exemplo, um ex-professor universitário que já gozou de glória na Coreia do Sul e que sofreu um acidente e não consegue mais comer sem a ajuda da mulher, baba incessantemente e tem uma pelota de sebo na cabeça que quando cai no chão o gato corre para lamber. Ou seja, ela fotografa apenas os pelos pubianos. Mas não pense que é um livro que quer fazer piadinha com personagens esquisitos e engraçadinhos e criar figuras freaks. Não. A autora pega esses personagens desconcertantes, mas discute temas sérios. E o principal tema que o livro aborda é o da miséria. Tanto a miséria financeira, a falta de dinheiro, a miséria causada pela falta de recursos, quanto a miséria de espírito. E tem momentos do livro que são muito pesados mesmo, que ela faz uma reflexão profunda sobre o capitalismo, sobre a nossa ideia de crescimento econômico que sempre vai deixando mais pessoas fora e vai gerando aparentemente mais riqueza para uns e marginalizando uns tantos outros, que nem sempre a gente vê quem são esses outros. Então, por um lado, o livro tem esses personagens meio freaks, engraçados, esquisitoides, mas, por outro, o livro tem uma reflexão muito forte sobre dinheiro e a miséria gerada pela falta de dinheiro, pelo excesso de dinheiro e a miséria de espírito. Eu adorei ler Sukiyaki de Domingo. Achei uma experiência super intensa. E eu acho que um dos melhores jeitos de conhecer um país, a realidade de um país, é lendo os autores desse país. Então, adorei ler essa autora sul-coreana. Eu gostaria muito de conversar sobre esse livro. Então, se vocês leram ou conhecem alguém que leram o Sukiyaki de Domingo, me avisem, porque eu vou adorar trocar figurinhas. Se inscreva no canal se você gostou e a gente se vê na próxima semana com mais vídeo. Um beijo, tchau, tchau! Tchau!